Chega o gravão dos paredões, é no pique do médio da E eu tô de volta novamente Alô, 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 você diz, DJ Kami que sempre vai ter sucesso Sou da tropa do Mantem, impressionei a blogueirinha Sou moleque do Morri, ela é toda famosinha Do que ela gosta, eu gosto, eu mento na cara de pau Eu posto ou não posto na minha rede social Vou te dar uma dica pra tu pegar famosinha É só dar bala, engajamento e loucinha É só dar bala, engajamento e loucinha Vou te dar uma dica pra tu pegar famosinha É só dar bala, engajamento e loucinha Pessoa da barilha, Javeto e Lanzinha Pelo pico e do médio Alô Rico, CD de Escocia Grave Hoje eu tenho CR Produções Sou da tropa do Mantem, impressionei a blogueirinha Sou moleque do Morri, ela é toda famosinha Do que ela gosta, eu gosto e eu mento na cara de pau Eu posto ou não posto na minha rede sanciar Vou te dar uma dica pra tu pegar famosinha É só dar barilha, Javeto e Lanzinha Vou te dar uma dica pra tu pegar famosinha É só dar barilha, Javeto e Lanzinha É só dar barilha, Javeto e Lanzinha Chegou o gravão dos paredores Chegando grave, fone de torre Tem que se torre de menor em boa que é sucesso E aí, GT, meu bicho É só dar barilha, Javeto e Lanzinha É só dar barilha, Javeto e Lanzinha É só dar barilha, Javeto e Lanzinha